Domingo, é casa de polícia, Abramo, né? Avenida Conceição, próximo ali a Descona de Indato A pessoa veio e simplesmente jogou esse sofá, né? Aí deixou uma garrafa ainda ali E é muito mais difícil, acho que, transportar pra cá, né? E jogar do que avisar Tô fazendo aqui com o celular que vocês estão vendo Mas essa é a nossa realidade, né? Pessoas aí, por mais que a gente tente mostrar, falar, continuar falando De repente, ele mesmo vai passar com uma criança aqui, vai passar com um idoso, né? E pode, de repente, um escorpião, alguma coisa Acabar pisando Se chover, encharca ali, aquele canto ali, ó É que não vai acontecer, não vai dar tempo Porque nós vamos avisar já o nosso amigo André, o bom cabeça do Cata Bagulho Lamentável, né? E isso mostrando bem, e não é qualquer lugar, né gente? Vamos falar a verdade? Nós estamos exatamente na... Avenida Conceição Desacredito, gente Cinco minutos depois que nós terminamos de fazer a matéria Veio uma mulher e jogou essas canas aqui, ó Eu tô sabendo que é mulher porque me falaram Que não deu tempo deles gravarem É mole? É, diz que a cana é doce, mas não é mole, né? É, tá aqui Exatamente no mesmo lugar Vou passar pro André, vai ter que pegar também um caminhão de trem Pra pegar essas canas e levar pra usina Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho